E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano? Galera, hoje eu tô muito de boa. Nossa, Mike, mas cê já começou o vídeo de boa, galera, hoje, mano. Hoje a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai ligar praquele namorado lá da interesseira, mano. Aquele namorado que tava querendo subornar nós, mano. O cara pediu 5 mil pra mim apagar um vídeo, mano, que eu postei aqui no canal. Não sei se vocês lembram, teve gente aí que eu acho que não assistiu daquele vídeo que eu peguei uma mini interesseira num vídeo. E levei ela direto pro namorado. E esse namorado ficou muito bravo, muito bravo mesmo. E eu tinha falado com ele num vídeo anterior aqui. E ele, mano, não gostou de nada. Ele tava muito bravo comigo mesmo. O cara tava pistola. E, tipo assim, pediu dinheiro, pediu pra me deletar o vídeo, me ameaçou. Só que, galera, é o seguinte. A gente não vai parar por aqui. Eu tô pensando um negócio aqui muito top. Muito top mesmo. Só quem é inscrito no canal vai assistir. Por quê? No vídeo de hoje eu vou dar um jeito da gente pegar e encontrar com ele. Só que eu vou encontrar com ele e a gente vai tentar fazer alguma pegadinha com ele, né, mano? Então eu vou pegar e vou ligar pra ele e vou falar que eu aceito a proposta dele, só que eu vou pedir uma condição. Vocês vão ver na ligação, beleza? Lembrando, galera, não esquece. Vamos deixar muito like nesse vídeo. Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 100 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. É só vocês querem. Então, se vocês estão gostando dessa série aqui no canal, deixa os vídeos. Não esquece, mano. Deixa o like, que é muito importante, beleza? E as camisetas e blusas do canal tá no primeiro link da descrição. Você entra lá no meu site Loja 021 e você consegue comprar a sua camiseta e o seu moletom 021. Lembrando, galera, que dá pra parcelar e envia pra todo lugar do Brasil, tá? Você pode pagar tanto no cartão de crédito quanto pelo boleto. Lá pelo PagSeguro é bem tranquilo. Eu mesmo que vou te enviar. Então, mano, espero você passar lá no site e pegar uma camiseta, hein? Olha, olha, hein? Bom, galera, agora eu sei que vocês querem que eu ligo pro namorado dela. Então, mano, vamos começar essa ligação aqui que esse cara tá mexendo com quem não deveria. Ele tá mexendo com a família dos loucos da cabeça, mano. Por que que esse cara tá na cabeça? Tá mexendo com os loucos da cabeça? Não, a gente vai fazer um bem bolado aqui agora. Vamos fazer um bem bolado. Vamos ligar pra ele, mano. Tá chamando? Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Só aqui você vê esse tipo de vídeo, beleza? Se inscreve. Não vai atender? Alô? 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 E aí, mano, beleza? É o Mike? E aí, mano? E aí, meu querido, beleza? Tá tranquilo com você? É, tá tranquilo, né? Demorou pra ligar, hein, mano? Caralho. Não ficou combinado, porra. Então, mas eu falei pra você que ia demorar uma semana, mais ou menos, né? Não passou nem uma semana ainda, porra. Tá tirando. E aí? E aí? É, eu posso deixar o vídeo lá no YouTube, lá? Não, o dinheiro do bagulho é 5 mil. Ah, eu... Então, não sei, velho. Que dá pra não ir fazer. É... Não tem como eu te dar uma quantidade de dinheiro menor? Menor? É, ué, 5 mil é muito dinheiro, pô. Ué, você tá louco? Você der... Uma quantidade de dinheiro menor e você arrancar o vídeo do bagulho lá, louco. Não, vamos fazer um negócio mais da hora. Não, que bagulho vai dar. Porque daí, desse jeito, você quebra minhas pernas, pô. Você devia ter pensado antes, viu? A gente já conversou isso aí, já, mano. Você quer que eu te dou dinheiro e remova o vídeo? Isso que é o problema. Ah, velho, você tá tirando com a minha cara, mano. Ô, louco, mano. Ó, você já fez uma parte de faria, já. Já te deu uns tempos aí pra você pensar. Você arrumou dinheiro. Mas então, velho. É o seguinte, você me ameaçou. E todo mundo falou pra mim e não te dá o dinheiro ainda. Eu vou te dar o dinheiro? Na bondade, entendeu? Ué, mano? Vamos fazer assim. Eu posso te dar o dinheiro, só que os vídeos vão ficar no YouTube. É, então você não quer o dinheiro. Então, os vídeos tem que ficar, ué. Quanto você arrumou, mano? Arrumei 4 mil. 4 mil? Você tá tirando com a minha cara, filho. Vamos fazer assim. Eu te dou os 4 mil. Morre tudo. Eu deixo o vídeo. E daí eu posso dar uma volta com aquela aí sua lá. Agora ele ficou puto. Tá tirando com a minha cara, mano. Não tô, mano. Tô falando sério, velho. Ah, não, velho. Não é possível, amor. Tá brincando, né? O que que você acha? Você acha que dá certo isso aí que eu falei? Ô, eu vou matar você, filho. Tá tirando com a minha cara. Não, você não vai fazer isso. Eu sei que você não vai. Mas já sabe que você é corno manso. Você tem que aceitar. A diferença é que você é corno manso que quer dinheiro, né? Nossa, mano. Que simbolo que tá tirando com a minha cara. Não tô, não. Tô falando sério, velho. Mano, você não vai brincar, não, Lu. Que idê de ônibus. Vixi, você não sabe, mano. Você não sabe o que eles estão mexendo, parça. Mas e aí? Como que a gente vai fazer? Ah, mano. Se foda, eu sei dar esses 4 mil aí, já era. Mas eu posso ficar com a novinha? Fim, ela... Fala o que você quiser. Porque a mãe é lá, filho. Aí, mãe. O coronel tá bravo. Tá no mudo aqui. Peraí, mãe. Hein, parceiro? O que você quer? Então, pode ser dessa forma? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, é bom que daí você sai com dinheiro. Eu fico com o vídeo. E ainda arrumar uma namorada. Quem sabe nela aparecer. Parece ser gente boa, né? Mas, irmão, você não vai se falar muito, não. Senão vai pegar alguém pro seu lado. Você que sabe. Se você quiser ficar falando grosso comigo, que eu não vou te dar o dinheiro, você vai ficar pobre. Só isso. Mano, fazer o pobre logo do dia inteiro. Tá, então... Tá, 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 tá. Então, vamos fazer assim. É... Vamos marcar de se encontrar esse final de semana. E nesse final de semana eu pego e te dou esse dinheiro. E fica tudo certo daí entre nós. Beleza? Vou pegar o dinheiro. Vai ficar tudo certo entre nós, não. Não, tem que ficar tudo certo entre nós. Eu vou estar te dando 4 mil. Quem que te dá 4 mil? Tá firmão, então, mano. Vai ficar tudo certo, então. Ah, agora tá firmão, né, safado? Deixa eu tirar do mudo. Você que sabe. Vamos fazer assim, então. Então, final de semana, a gente se encontra. Só que eu não sei onde que dá pra gente se encontrar. Pode... A gente pode... Eu posso te mandar uma localização e você me encontra. Pode ser? Pode ser. Mas não é pra levar ninguém aqui, não. Pra fazer maldade comigo, hein. Se não, eu vou pegar e vou jogar o caso lá na polícia. Daí o negócio vai ser mais embaixo. Você que sabe, mano. Demorou. Beleza? Beleza. Não, então tá. Então fica assim, então, né. Não demorou, então. Beleza? Vixe, você fizer uma gracinha aqui, ó. Sem massagem. Aguardo o seu dinheiro. Demorou. Pode aguardar. Beleza? Bom, então. Beleza, então, mano. Valeu, hein. Falou. Corno. Falou. Cornão. Galera, vocês viram, mano. O cornão é folgado. O cornão quer dinheiro. Ele quer pegar o dinheiro toda vez. Ele quer, tipo assim, ele já não se contenta da namorada dele ter feito aqueles negócios e tudo. Da gente ter zoado um monte. E, mano, agora ficou daquele jeito que a gente conversou ali. Vocês viram? A gente marcou final de semana. Final de semana. Final de semana que aguarde ele, né, galera. A gente vai pegar e vai dar um jeito nisso aí, mano. Esse cara, ele é apagado de tudo. A gente vai dar um jeito nisso aí. Esse cara é doido, mano. Doido. O cara não tinha nem visto mais os vídeos. Não sabe nem que eu liguei pra ele. Senão ele já tinha falado alguma coisa aqui no telefone. Ele tá por fora. Mas mal ele sabe, mano, que ele tá falando com os outros na cabeça. E a gente vai dar um jeito nisso. Vocês vão ver. Então, quem ainda não é inscrito no canal, mano, não esquece. Se inscreve aqui, porque só quem não é inscrito que não vai assistir o próximo vídeo desse quadro aqui no canal. Então, já se inscreve e deixa o like. Também comenta aqui abaixo tudo o que você acha sobre o vídeo, sua opinião, beleza? Que eu vou tá lendo todos os comentários. Todos, todos mesmo, beleza? O meu Instagram é Mike Moraes. Eu tô postando bastante coisa por lá. Então, se você quiser me seguir também, fica à vontade. As camisetas, não esquece que tá no primeiro link da descrição pra quem quiser camiseta e blusa. E, bom, vamos encerrando por aqui. Não esquece de deixar o like. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.